TIP PECLAMER MÚSICA BRRRO Oi pessoal aqui fala Lorenaika E estamos aqui de Pokémon Ruby Destiny Life Solid Guardians E vamos descer mais um bocadinho Ah é muito difícil Aqui uma gruta Oh Garden Field Oh já sei onde é que este veio mas eu vou ter a minha vingança outra vez obrigado olá outra vez eu vou vingar vamos gravar o jogo vamos gravar o jogo primeiro tudo antes que aconteça alguma coisa de errado e agora tu outra vez como é que tu escapaste isto não importa agora nós temos que enviar-vos aqui aliás é tarde demais para os ah coitadinha quer chorar agora vocês três vão vão ser os que vão chorar desiste ok está acabado o povo e o elemental master daqui foram derrotados os teus homens derrotaram os teus homens lá fora só falta esses três agora desistem podeiam se ter saltado já agora comandante oh teus um luxe ok ok teus um mortal só eu estou com uma abertura muita má mas eu vou aqui com a gibbete ok ai meu deus este abuso de super possonens e eu não tenho super possonens eu tenho uma super possonens isso é que é mau qual ai sim ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai não gosto não gosto ok tem que treinar muito mais que é que é isso ok não faz não faz efeito ok vou puxar aqui com o gibbete ai meu deus que eu fiz o rei toma ai meu deus então vai ok ui bolas não tenho ah ok se no ultimo caso eu vou ter que usar a full restore ai que ai meu deus deu um uma costa enorme vai boa vai 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 bolas ui ui 1 hit kill ok toma 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 eu pude descer com um ataque que esprupido mas era para era para mais para partilhar a experiência ok esse pichu menino já sei lá mas de escurta que eu já não me espero eu não consigo acreditar que foi rotato que eu não tenho um bad guy isso é tão fixe cala-te criança sim senhor eu perdi toda desta vez da última vez em waypoint eu não vou deixar de fazer o mesmo asneira outra vez vocês três estão presos então isso acaba aqui bem nós temos que o que é que vocês estão a falar nós nós tem capturámos-nos mas a frozen horde tu precisas dar-nos ladrões certamente rino, zoe vocês são bons aprendizes eu confio-vos nesta horde ei tu sir lombard boa sorte eu já sabia que tinha erro ele jogou o buraco que é crença diz a outros que para procurar em mim não quer vir rápido sim senhora lombard lombard um dos comandos um dos comandos um dos comandantes da dark composition tais preso ai meu deus eu tenho que treinar eu tenho que treinar eu tenho que treinar devia ter devia ter parado antes da mina na altura da mina e ter dito já acabou e vou fazer um grinding enorme 33 33 33 contra 20 deixa eu ver deixa eu ver o nível mais pequeno temos atrapa com wi-fi em 25 é mau tem que ver um nugget ai meu deus um nugget deixa eu ver olha a bola não é isto que eu quis fazer ok ainda eles estão infectados com o pocket russ prontos agora isto vai ser só coisas mais calmas fazer grinding estais ainda não a maior carga de trabalho para que saibas olá olá vou ter que mudar aqui o nome do lugar primeiro eu vou chamar lord de laica lord laica ok é um qualquer melhor nome agora vou meter aqui o wartuttle vai se chamar vai se chamar deixa eu ver vai se chamar Rafael ok rafael não 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 vai se chamar Leonardo que eu gosto bem do Leonardo Leonardo Lio naaado que sabe é é é é é das tartasugas ninja ok Leonardo agora que eu já tenho só agora que eu pude mudar os nomes Deixa eu ver o que é que esta pina me diz Tu queres a minha guia? Ok Vai para Silqueentown E vai para o comboio para chegares a Rainbow City Ok Ok então podemos... Olha assim É assim se calhar vamos fazer tipo corte Vai ser grind... Este vai ser um episódio grind que eu tipo... Não tive que preparar tal... Oi Vulpix Ok vamos voltar Vamos voltar Vai ser tipo grind barra qualquer coisa Deixa eu ver o que é que o Kevin diz Ok o que é que estiver Ok Ok Não 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 Ok Ok Sim sim Ok ele diz... O Ryan... O Kevin... Diz-me o Double Battle Tipo... Mas eu não quero Double Battle Quero fazer grind que eu não sinto-me preparado Oh... Oh... Opa... Esta trap vai faltar... Epá... Ai meu Deus É sim... É sim... Será uma sensação... É sim... Já fizemos uma parte mais essencial Agora para ir para Rainbow Town Vai ser... Vai ser uma caca Eu não decidi lutar contra ele... Eu não decidi... Eu não vou lutar contra eles Só porque... Eu penso que eles têm um nível muito avançado Olha... Se é mesmo... Se é mesmo para lutar... É para lutar... Vamos... Logo... Ah... Olha... Boa... Já nem posso voltar atrás... Isto está... Alguma coisa aqui... Certo... Não... Não está aqui mais nada... Ok... Pensava que estava aqui alguma coisa... Mas não... Ok... Ok... Não temos... Batalha... Ok... Vamos fazer aqui a grinding... Porque... Esta... É uma sensação de grinding... Barra... Barra... Promissão... Oi... Não... Não... Para de fazer... Ok... Já está... Tem que curar outra vez... Chegamos a um ponto... A um checkpoint... Por menos... Ok... Já está... Mais um... Mais recaduro... Full health... Vida cheia... Eu quero treinar aqui... Deixa bem que o nível está... Aqui... Está em 26... Vou ter que pouso em 28... Todos em 28... Oi... Ou... Pouso em 30... Estão a ver... Estão a ver... Estão a ver... Já estão a ver... Aqui... Alta... É pá... O Vubi que é que tem draw... Que é que é fixe... Draw... Ok... Podemos ir para aqui... Para este lado... E vamos aqui para baixo... Olha... Ramakim... Que raiz é isto? Que raiz são esses pokémons... Esses pokémons... Esses pokémons... Ok... Vou unicar... Deixa ver... Eu agora vou... Não... Eu vejo depois... Eu vejo depois... Ok... Ok... É isto... Vamos ficar aonde? Aqui é mais perto... Aqui é mais perto... Aqui é mais perto... Portanto... Vamos aqui para... Este lado... Ok... Vamos... Já estamos em Silvertown... Ah... Coisas de prata... Mas não parece nada de prata... Porque ele tem cobra... Ou... 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 Aluminio... Ah... Já não tem... Já não tem PP... Bem... Já derrotamos aqui o... Vicente... Também... Agora é mais backtracking... Este gajo é o senhor... Este jogo é o senhor dos backtracking... Se eu estou a ver... Ok... Aqui não posso fazer nada... Ok... Quando chegar lá... Tenho que fazer grinding... Olha o Ronald... Ok... Já está em 27... Então agora tenho que mudar... Certo? Não... Tenho que mudar... Não... Posso mudar... Porque... Elas não estão no 28... Pronto... Já tem... Ok... Já chegamos a ser o Queen Town... E se calhar... Vá... Ainda está muito... Tenho um pressentimento que está... Curto... Tenho um pressentimento que está curto... Bem... Vamos logo ao comboio... Porque sim... Ok... Olá jovem... Aqui é um... É um comboio chamado de... O Expresso do Trovão... Tu vais para Rebel City... Ok... Aqui... Ok... Olha... Com música de... De... Ok... Espera que o Pa... Olha esta música... Agora vamos ver que Pokémon que é aqui... Ok... Agora para onde? Não... Ok... Ok... Ui... Ui... Bla 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 bla... Eu não falei que tinha... Dirtquake! Ah... Minha... Droga Waifu... Ai meu Deus... Ah... Dirtquake! Hum... Eu esqueci de vender... A Coral Sea Tem que ver uma coisa na PokéNave Rainbow City, onde é que fica a Rainbow? Ah, está aqui, ok Estou ali para o caminho errado Não! Possui! Ok, temos que ir para o... Ai! Adeus Ok, acho que aqui... Rainbow City... Não! Esta música não! Por favor não! Não façam isto! Não! Pelo bom do Pokémon, é a nossa missão e este Pokémon não devia ser controlado por um humano Para ouvir uns apodos Por favor, para! Eu não sei o que é que está... O que é que estás a fazer... Para os apodos Isto é... Isto é onde que estás errado... Nós sabemos o que é que nós estamos a fazer... Isto... Isto dói, não é? É por uma boa causa... Isto não está certo... Isto não está certo! Cala-te e fica quieta! Nada que podes fazer mas olhar... Não tens... Não tens... Não tens hipóteses para nós, aliás... Madame, o processo está a 83% completo! Excelente! Excelente! O selo da mente está quebrado! Estou! Tu! Destrói essa... Peste! Sim senhora! Pelo Pokémon vamos ver... Oh não! Não! O que são essas? Tim Earth! Ok... Ai, 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 ai Dói 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 Pontes Dói Nós não estamos preparados Dói Tem que fazer double focus, ok Lord Liga está-se a dar bem Zapdos está para a força Agora não é a boa altura Vamos retirar por agora Dói Dói Zapdos Estás bem? Graças a Deus estás segura Obrigado treinador Tu salvaste os Zapdos Deixe-me introduzir-me a mim Deixe-me introduzir Eu sou a Rea Elemental Master da Raven City Deves estar cansado Estava em qualquer um centro-oeste daqui Eu vejo depois Obrigado muito por a tua ajuda Estamos muito abaixo Ai.. Meu Deus Ah, meu Deus Ainda vou acumular Nós estamos muito abaixo Temos outro full restore Isto é que é bom mas Eu tenho que treiná-los a 35 É que eu já estou a ver Nós estamos bem under level Eu não sinto-me preparado Para qualquer coisa Tenho medo Tenho medo Deixa ver o que é que aqui diz Eu vou fazer Fantasy Grinding Tanto tu Já estão a ver o que é que vai haver Para o próximo episódio Batalhar a Réa Então eu espero que tenham gostado deste episódio Deem um like se foi esse o caso Subscreve o meu canal E se hoje foi o teu aniversário Parabéns para ti E fiquem bem Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho